Como está? E o feijão? Faz realmente bem? Como é propagado desde a infância para as crianças, come feijão para ficar forte? Realmente que ele tem benefícios para adultos? Ou é só mito? Ou ele tem mais prejuízos do que benefícios? Qual a quantidade certa de consumir feijão? Quem não pode consumir feijão? Essas respostas nós vamos trazer de forma muito objetiva e prática nesse interessante e exclusivo vídeo. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproptologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus e antes de começar o vídeo eu te convido a fazer parte da nossa comunidade, do nosso time Planeta Intestino. É gratuito, clica onde diz inscrever-se, você que assiste, nos segue, compartilha, mas não faz parte, clica onde diz inscrever-se, una-se a nós. E na verdade, antes de começar o vídeo eu vou te fazer um pedido, algo que não custa nada, faça agora para não esquecer, clica onde diz curtir, dá um like. Isso fortalece o nosso canal, o canal é meu, o canal é teu, na verdade é um canal que você sabe que aqui nós só trazemos conteúdo com comprovação científica, que você pode clicar onde diz compartilhar e faça depois disso e passa para a tua família, para amigos, para você beneficiar pessoas com compartilhamento. Não esqueça que informações de saúde talvez é o que mais de importante nós temos para a vida. Saúde a gente só tem uma. Eu digo isso muito para os meus pacientes, cuide dela, é muito importante. Vamos lá pessoal, feijão é uma leguminosa, é um alimento super completo. feijão é consumido cada vez mais nas mais diversas partes do mundo. Tinha países europeus e alguns países na parte africana que não consumiam feijão, que o que tem mostrado os estudos que em quase todas as partes do mundo o feijão está popular. O Brasil é um dos grandes produtores, o primeiro é Mianmar, segundo o Índia, terceiro o Brasil e aqui é um grande consumidor e exportador também de feijão. Pessoal, imagina num grãozinho de feijão, um grão tem 22% de proteína importante para a estrutura de toda nossa célula, nosso corpo, nosso músculo, 22% num grão. 60% é carboidrato, 5% é fibra solúvel e o restante, de que que é ferro? Cálcio, previne anemia, é bom para os ossos, tem zinco, tem molibinênio, tem manganês, tem potássio, substâncias também importantíssimas, sabe para quê? Para os neurônios, para a nossa parte da nossa memória, nosso intelecto. São minerais extremamente importantes para o sistema nervoso central, para o bom funcionamento. O feijão tem dois principais aminoácidos principais, nós chamamos de essenciais, que é a lecitina e a fazolina. São poderosos antioxidantes. Quando falam em antioxidante, lembra de coisa boa, lembra de se ligar com radicais livres que podem evoluir até mesmo para um tumor, quando tem muito radical livre. E esses dois aminoácidos essenciais, a lecitina e a fazolina, elas estão muito ligadas, sabe com o quê? Baixa de LDL e colesterol, que é colesterol ruim, que entope artérias do coração, facilitando infarto angino, entope carótica, entope artérias vertebrais e cerebrais que podem dar o AVC esquema. Ele baixa triglicerídeos, que é um outro tipo de gordura que não é interessante. Ele abaixa pressão arterial. Tanto que eu achei muito interessante quando eu li um estudo mexicano, que foi publicado anos atrás, que eles apontaram o feijão como um fator de risco protetor do coração das doenças cardiovasculares. Você tem noção do que é isso? Porque nós sabemos e dizemos que caminhar protege o coração, baixar colesterol protege o coração, não fumar protege o coração, usar determinados medicamentos protege o coração, mas colocar o feijão como um protetor cardíaco é algo quase que inédito, né? Falando em relação a minha área, o feijão ele tem fibra solúvel, ele é um pré-biótico, ele serve de alimento para as bactérias do nosso trato intestinal, para nossa microbiota intestinal, isso aumenta a bolo fecal, né? Isso auxilia a defecação em muitas pessoas, diminui a pressão de dentro do lúmen da câmara intestinal, tanto que quanto melhor o nosso bolo fecal, melhor a chance de ter divertículos ou aumentar o número de divertículos e ajuda a prevenir diverticulite, né? Então é uma fibra muito importante. Eu poderia estar tantas outras coisas aqui, né? Feijão para anemia, que a gente diz porque é rico em ferro. Pessoas têm anemia, a gente sempre diz, é hábito, consuma feijão, né? Só que eu quero citar um assunto, pessoal, que talvez é a pedra no sapato de muitas pessoas. O feijão tem o famoso amido resistente do feijão. Amido é um carboidrato, né? Ele não soma muito valor calórico, não, mas o que quer dizer amido resistente? Tente entender comigo. É algo que é ingerido, passa pelo estômago, suco gástrico, ácido clorídrico, pepsina, fator intrínseco, não digere esse amido resistente. Passa para o duodeno, a ação do suco pancreático, bile, sais bilhares e não é digerido. Porque é um amido muito resistente. E aí ele chega integralmente para a ação das bactérias da nossa microbiota intestinal. Que nós temos vários vídeos que nós falamos sobre probióticos, prebióticos. Se você colocar probiótico, doutor Fernando Lemos, prebiótico, doutor Fernando Lemos, você sabe que a nossa microbiota intestinal, flora intestinal, hoje em dia é responsável e ligado com muitas doenças, quando tem essa desregulação e dá desbiose, que quer dizer uma flora mais doente do que sadia. E na verdade, por causa do amido resistente, quando chega nessa parte do delgado, nessa parte do intestino grosso, a ação das bactérias fermenta demais. Forma muitos e muitos gases. Ainda mais se a pessoa não tem uma microbiota intestinal muito sadia. Se a pessoa não tem muitos bons hábitos alimentares e a sua flora intestinal é doente, se prepara que vai causar muitos gases. Muitos e muitos gases. E já digo para vocês, tem vários tipos de feijão, né? O objetivo do vídeo não é em relação a isso, logo nós vamos fazer um vídeo sobre as diferenças do feijão. Feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, feijão verde, o carioquinha. Mas eu já digo para vocês, o feijão mais indigesto, que mais tem amido resistente, é o feijão preto. Ok? Tanto que aqui já vou dizer algumas contraindicações. Quem que não recomenda consumir feijão? Pessoas que têm a síndrome do intestino irritável que não está bem compensado e tem muito gases, estufamento. Pessoas que dizem que tem má digestão. Pessoas que dizem que tudo que comem, comem, fica com a barriga distendida. Nesse caso, não pode consumir. Esses dias um paciente me mandou uma dúvida, que viu um vídeo, falado por um colega. Ah, cuidado quem é celíaco por causa do glúten do feijão? Feijão não tem glúten. Na verdade, ele tem esse amido resistente que lhe pode causar esse estufamento. Esses gases por excesso de fermentação, dessa luta das bactérias para tentar fazer essa digestão que não fez no trato digestivo superior. Mas feijão não tem glúten. Então se me disser que pacientes celíacos intolerantes a glúten podem consumir feijão? Podem, desde que não tenha esse problema de estufamento. Ok? Vamos lá. Outra coisa. Qual a quantidade correta de consumir feijão para ter os benefícios do feijão? Uma concha. A famosa concha. Dá 130 calorias, isso aí é uma concha. Você que pode. Ok? Tem pessoas que dizem, doutor, eu amo feijão, mas o feijão não gosta de mim. Eu caso muitos gases. Logo eu vou dar umas dicas. Mas se você está nesse time aí, ó, só uma vez por semana consumir o grão. Caldo pode ser todos os dias se você quiser. Mas não adianta dizer, ah doutor, eu amasso. Não, tu esmagou o grão. O problema do amido resistente está no grão. Ah, então não pode consumir todos os dias o grão do feijão. Você que tem problema com gases, intestino irritável, não pode consumir. Você que tem a digestão muito lenta, trata primeiro para depois ver se você vai ser apto para consumir o feijão. Uma grande dica é o seguinte, ó. Para diminuir estufamento, e também diminuir uma substância chamada fitato. Fitato, tudo que tu vê fitato, ele é um antinutriente. Fitato, ele não deixa absorver cálcio, não deixa absorver ferro. Tanto que você, se for dar feijão para a criança, não esquece que a criança não consegue digerir bem esse fitato até os seis anos ainda. Então se você der o feijão sem fazer o que eu vou dizer agora aqui, você pode inibir o crescimento, formação de ossos e até mesmo o transporte de oxigênio nos glóbulos vermelhos, porque na verdade não deixa uma produção adequada do ferro. Coloca de molho, no mínimo 12 horas, para dar uma germinadinha. Sabe quando tu pega o feijão depois que fica muito tempo, dá uma germinadinha. Quando acontece isso, quer dizer que ele vai ficar mais digerível, facilita essa luta das bactérias boas com esse amido resistente que não é digerido pelo estômago, ok? E também elimina o fitato. Se você quiser fazer duas trocas de água, como algumas pessoas me perguntam, pode. Mas se você deixar entre 8 a 12 horas, já tá. Até para você poder oferecer para crianças, tem que deixar o feijão de molho. Outro detalhe, pessoal. Eu sei que é difícil, o mundo cada vez mais é mais corrido, mas não é diga. No final de semana que está com calma, faça um feijão, em vez de fazer na panela de pressão, faça como é feito ainda em alguns locais do interior, antigamente. Faz aquele feijão 2 horas, 3 horas numa panela. Isso aí é muito melhor para a digestão. Muito melhor. Ah, você quer saber qual é o feijão que é mais, melhor digestão, que tem menos amino resistente? O carioquinha. Ok, pessoal? Mas assim, mesmo assim, muito cuidado você que tem problema de gases de estufamento. Mas essa dica do demolho é obrigatório, tá? Diminui o fitato, que é esse antitutriente, e ajuda a ficar com uma digestão melhor. Eu não posso esquecer, pessoal, não posso esquecer. Muitas pessoas gostando, se beneficiando e tendo um grande aprendizado gratuito no nosso Instagram. Muitas pessoas não seguem no YouTube e não seguem no Instagram. Nós temos publicações diferentes do que nós temos aqui no YouTube. Lá é dr.fernando__lemos. Cuidado que tem muita página fake. Nossa, então tem que colocar bem direitinho isso aí. Eu te espero lá. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um título embaixo, se você abrir, tem um link do nosso Telegram. Se você quiser fazer parte, também é gratuito. Pessoal, quem não deu um like ainda, deu um like e compartilha com amigos e com familiares. Dicas interessantes sobre esse super alimento que é o feijão. Você que pode consumir, consuma. Abraço a todos e fiquem com Deus. Fiquem com Deus.